Finalmente, Ravengar e Odete Reutemann reunidos num programa de TV. Gostaria de saber dos dois o que é ser confundido com a personagem. Eu não sei, eu não costumo ser confundida com a personagem, porque desde Água Viva, que foi a primeira personagem má que eu fiz, primeiro, naquele tempo você sabe que ninguém queria fazer papel de mal, ninguém. Havia até um movimento dentro da Globo para que os atores que fizessem papel de mal ou de má recebessem mais do que os outros, porque não eram convidados para fazer merchandising, para fazer comerciais e ficavam malquistos do público. Eu nunca tive esse problema. Eu lembro da revista Amiga, a famosa revista Amiga, que era uma revista de fofocas de televisão. Eles publicavam coisas que nunca aconteceram. Por exemplo, que eu fui agredida na rua ou que me trataram mal em algum lugar. Isso nunca aconteceu. O público adorava a danada da Odete Reutemann. Adorava a danada da Lourdes Mesquita, porque eram duas personagens que não só diziam coisas ótimas, tem gente que sabe de cor frases da Odete Reutemann. Eu encontro gente que disse, ah, eu me lembro das palavras dizendo isso assim, assim, assim. Coisa que eu não me lembro mais, né? Mas nunca ninguém me agrediu por causa dessas personagens, porque elas eram engraçadas, além do mais. Você disse uma vez, há muitos anos, que só existiam duas cidades vivíveis no mundo, o Rio e Paris. Já mudou de ideia? Há 60 anos. O que eu digo, a frase é assim. Eu nunca imaginei... Só havia duas cidades no mundo onde eu poderia viver. Rio de Janeiro e Paris. E moro há 60 anos em São Paulo. E sou muito feliz. Quando é que você vai para um convento? Por que para um convento? Por tudo isso que você está falando. Por quê? Pela sua felicidade... Que te cerca... Falsamente. Por que falsamente a minha felicidade não pode ser verdadeira? Como foi? Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Você é feliz por momentos, não é? Tem uma frase do Edgar Allan Poe. Ser feliz dá muito trabalho. Que maravilha, hein? Que maravilha! Ser feliz dá muito trabalho. Essas frases foram de efeito, né? Como foi?